E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque... Não sei. Eu tô de boa porque hoje eu vou fazer aqui, galera, um negócio que eu tenho vontade de fazer já tem muito tempo. Por que eu já tenho vontade de fazer faz muito tempo? Porque eu já fiz isso que eu vou fazer hoje, só que lá no passado, quando eu era bem piazinho assim ainda, eu fiz pra me brincar lá na minha antiga cidade. E hoje eu resolvi fazer aqui pra gente fazer esse teste, eu sei que muitos de vocês também já brincaram disso, que é o carrinho de rolimã. Eu tô aqui com alguns itens que a gente deve usar, né, pra fazer um carrinho de rolimã. Que nem no caso aqui, ó, essa tábua. Eita, pega o tamanho desse negócio. Essa aqui, né, que é o nosso banco. Eu também tô aqui com o eixo traseiro e eu tô aqui com o eixo dianteiro. O negócio é um carro de verdade. Coloca aqui e também a gente precisa de algumas ferramentas, tipo uma furadeira dessa aqui e um martelo. Mas não é pra bater na XJ, não. É pra gente pegar uns pregos aqui, ó, nesse carrinho de rolimã, porque senão o negócio não vai ficar bem fixado e pode escapar e pode também acabar dando ruim. Então a gente tem que fazer um negócio muito bem feito pra gente testar. Lembrando, se der certo esse carrinho de rolimã, eu vou tentar fazer alguns outros testes que vocês pedirem. Tipo, quem sabe, de repente, nunca se sabe, né, descer o escorregador que o carrinho de rolimã já pensou. É, dá pra fazer isso? Vai dar merda, vai dar merda. Mas vamos começar a produzir esse negócio aqui, porque sem o carrinho de rolimã não vai ter como andar de helicóptero com o carrinho de rolimã. Não vai ter como descer o escorregador com o carrinho de rolimã. Não vai ter como amarrar o carrinho de rolimã atrás da XJ em BT-220. Não vai ter como fazer essas coisas. A gente tem que fazer primeiro o carrinho de rolimã. Então vamos começar aqui, ó, preparar o negócio. Lembrando de uma coisa, pra você que ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, que é Mike Moraes, que eu ando publicando bastante coisa por lá. Então me segue no Instagram, porque por lá tem muita novidade também, beleza? Bom, agora vamos começar os preparativos aqui, ó. Já tô com a furadeira no pente. Ué, não tá funcionando? Oxi. Martelo. Acho que tem alguma coisa errada. Ah, tem que ligar na tomada, né? Que merda, sabia não? Bom, vamos começar a montar aqui. Pra montar, meu irmão, o negócio tem que parafusar aqui, ó. E fecha aqui, ó. E eu não sei o jeito que eu vou fazer isso. Acho que eu vou ter que fazer um furinho com a furadeira. Depois pegar e colocar o parafuso. Não é assim não, hein? Não vai dar certo. Vou tentar aqui. Acho que é melhor colocar o coisinho aqui, né? Tá, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos começar aqui, ó. Furar isso aqui. Vou fazer um furinho aqui, ó. Pra colocar o parafuso. Nossa Senhora, que barulho chato! Só vai. Bom, vamos furar isso aqui e já nós vamos. Bom, fiz o primeiro furo aqui. Já deu bastante trabalho pra fazer o primeiro furo. Vou falar bem a verdade, é sério. Eu achei que o negócio não ia rolar. Mas, pelo jeito, eu vou ter que fazer mais furos aqui, ó. Quer ver? Não é só isso, não. Cadê minha marquinha? Eu tinha feito uma marquinha aqui, né? Porque profissional, de verdade, faz uma marquinha. Aqui, o parafuso vai aqui. Então, agora eu tenho que fazer outro furo aqui, ó. Tenho que fazer um furo aqui, ó. Bem aqui esse outro furo. Bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Aqui. Tá quase, hein? Tá quase. Bom, eu acho que os dois furos aqui da parte de trás, pra prender aqui, eu já fiz. Eu não sei se vai ser necessário fazer um terceiro furo, eu ainda vou ver isso. Vamos ver se vai precisar. E depois, eu preciso fazer a parte da frente aqui, ó. Eu preciso, nessa parte aqui, fazer outro furão aqui. Que vai ser onde a gente vai colocar o eixo frontal do nosso carrinho de roleman. Que eu vou colocar um pé aqui, o outro aqui. E a gente vai conseguir meter logo um cavalinho de pau na primeira esquina ali, na hora que estiver pronto. Mas, pra isso, a gente tem que terminar. Bom, agora, preciso furar a tábua pra colocar o parafuso. Meu Deus do céu. Vamos. Bom, agora, vamos. Bom, fiz os buraquinhos que tinha que fazer ali, ó. Agora, eu preciso dessa chave, desse parafuso, pra prender o primeiro eixo. E o outro, ele vai móvel, só vai um furo. Aí, eu acho que a gente já consegue, pelo menos, andar com o nosso carrinho na rua. Mas, pra isso, a gente precisa colocar agora as rodas. Vamos colocar as rodas nele. Parece que as rodas de trás deu certo. Agora, o bicho vai pegar. Por quê? Porque a gente precisa fazer um furão aqui na frente, pra colocar o eixo da frente. Aqui, o bicho vai pegar, meu irmão. E o negócio vai ficar louco. Bom, vamos começar a furar esse negócio aqui, ó. Porque, senão, ele não termina hoje, não. Porque falar pra você, isso aqui dá trabalho, dá trabalho. Bom, agora, pra finalizar, vamos furar o nosso eixo dianteiro. Ele já tá com um isquinho aqui, ó. Onde deve ser, porque a gente tinha tirado a medida ali. E é só furar agora e colocar nesse parafuso aqui, ó. Que é o parafuso que vai prender a direção do carrinho. E aí, a gente já vai conseguir andar com ele. Vamos furar esse negócio aqui, porque eu ia falar pra você, tá difícil. Bom, tô quase terminando aqui, ó. Fiz um furo aqui. Fiz um furo aqui também, que é onde é o eixo do nosso carrinho. Vamos colocar aqui, ó. Vai encaixar o negócio certinho. Ai, 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 hein. Encaixar certinho aqui. Isso, moleque. Boa. Boa, moleque. E agora? Será que ele vai ralar no chão? Parece que o parafuso ficou meio grande aqui, né? Ou quase, né? Parece que o parafuso vai raspar no chão. Ainda mais nessas ruas ruins de Londrina. Vou fazer o seguinte. Vou inverter o parafuso. É o jeito. Colocar o negócio aqui. E o parafuso vem daqui, ó. Coloquei o parafuso aqui. Agora sim, vem aqui. Olha isso. Eita, pego já. Primeiro acidente. O negócio. Colocar as arruelas aqui. E tal. Pegar uma chavinha ali e apertar. E, mano, já podemos começar a testar o carrinho de rolemã, hein. É sério. Esse vídeo aqui, ó. Merece muito like. Vamos carimbar o dedo no like, porque eu vou falar bem a verdade. Eu não sabia nem como usar uma furadeira. E hoje eu aprendi. Então, mano, vamos bater 50 mil likes nesse vídeo aí, ó. 50 mil só de começo, beleza? Ó, olha aqui, ó. Vamos apertar aqui. Ih, não é a chave 12. Também não vai ser... Deixa eu ver qual chave que é aqui. Eu acho que é a chave 13. Deixa eu pegar a chave 13. Aí, essa aqui, hein. Passar a chave aqui. Dou aquela apertada, né. O negócio ficar de boa. Ih, a direção travou, hein. Pera aí, que ainda vai ter que dar só uma amolecidinha, né. Só uma amolecidinha. Aê, moleque. Pronto. E daí, é pegar e andar. Vamos pegar agora, vamos sair daqui de casa. Vou colocar esse carrinho aqui no carro. E nós vamos sair pra testar ele, mano. Essa eu quero ver. Vamos ver se ele vai fazer um drift. Vamos ver se ele vai correr. Vamos ver o jeito que vai funcionar. E bom, tô aqui já no lugar que eu vou testar o carrinho. E o bichinho, mano, tá pronto, tá ligado? Só que tem uma coisa que eu pensei aqui. Ele não tem freio. Vai dar merda, vai dar merda. É, nosso carrinho não tem freio. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu vou descer esse aqui, ó. Mas, vamos descer em linha reta e vamos rezar pra gente não se arrebentar aqui no chão. Já tô de bermuda. E se pegar meu joelho nesse assalto, não vai ser muito bom, mano. Vai doer. Então, eu trouxe até meu capacete. Essa qualidade aqui tá top, hein, filho? Aqui o bagulho é louco. Bom, então, ó. O negócio é testar aqui o carrinho de rolimã. Ai, meu Deus do céu, mano. É sério, eu tô com medo. Eu tô com medo. Tipo, eu tô com medo de dar ruim, tá ligado? E tipo, de dar muito problema. Vamos que vamos. Deus no comando, né? Ai, ai, ai. Olha esse aqui, mano. Tem um parafuso aqui no meio. Tá ligado? Tem só um parafuso. E depois eu e Deus. Tá ligado? Ele tá pego. Mano do céu. Ai, mãe, eu vou morrer. Caramba. Ô, que bagulho louco, mano. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tá dando vontade de peidar. Fudeu. Fudeu. Uhu! Uhu! Eu sou um Deus do carrinho. Olha, mano. Não pode tirar a mão daqui de baixo. Senão perde o controle. Ai, ai, ai. Ô, 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 ô. Eu não morri. Eu tô vivo. Eu tô vivo, obrigado, Deus. Deixei que ia ralar tudo meus joelhos. Ai, ai. Ai, um pouquinho raspa mesmo. Um pouquinho pega mesmo, hein. Não! Rodinha! Não! Volta aqui, Rodinha! Você tá rindo, Rodinha. Você tá louca? Volta aqui, rapaz. Vai ter que andar ali com o nosso carrinho. Ó, o nosso carrinho ali. Você vai fazer um negócio desse, Rodinha. Você tá doida? Volta pro teu lugar, rapaz. Tá saindo aqui, ó. Devia ter colocado um prego aqui. Mas de boa, né? Meu Deus. É bom, galera. Vamos pra segunda tentativa aqui. Mano, parece que cada vez vai dando mais medo, tá ligado? E meu medo aqui, perder o controle desse carrinho e de boca no chão, né? De boca. Na verdade, nós vai de GoPro, né? Porque nós tá com o capacete. A cabeça, nós não bate. A menos isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Um, dois, três, e foi. Vai uma freadinha, né? Tá na contramão aqui. Porque senão vai que vem um carro aí. Fincado aí de trás aí. E me retropela, né, mano? E meu! Ai, ai, ai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vendei, vendei, vendei. Vendei. Rodinha, rodinha, de novo, rodinha. Assim não vai. Não dá, rodinha. Como que você morre desse jeito, rodinha? Você tá louca? Vamos pegar a rodinha. Pega a rodinha. Rodinha, cadê você? Aqui. Filha da mãe, vem aqui comigo. Você vai funcionar, filha da mãe. Você funciona? Funciona! Foi pra isso que eu te comprei. Pra você funcionar. Tá me entendendo? Não! Olha só a Mercedes. C 250 Sport. Eita, pegou o negócio. Tá saindo aqui, ó. O paraposinho tá saindo. Mano. Eita, pega. Agora embalou tudo. Agora embalou tudo. Embalou. Tá dando top speed aqui. Tá dando top speed. Tá dando top speed. Aí, 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 aí. Pelo menos 50 quilômetros por lá. Não dá. Caramba. Meu Deus. Parafuso. Parafuso. Eita, pega. Moleque do céu. O negócio embalou demais. Parafuso. Para de sair, parafuso. Oxe. Roda. Meu carrinho não aguenta. Sai da roda de trás agora. Nosso carrinho de rolimã precisa de mais reforços. Senão vai dar um reforço nesse carrinho. Beleza? E, bom, galera. Testamos o nosso carrinho de rolimã que a gente fez. Negócio louco. Você viu? Pega o embalo. Só que a rodinha dele ainda parece que tá soltando. Parece que ele não tá tão firme assim, sabe? Mas o negócio funcionou. Deu certo. Ainda bem. Tô muito feliz. Agora, gente, tem um carrinho de rolimã, não é mesmo? O negócio tá louco. Louco, louco. E, bom, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações. Porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então é muito importante você tá com o sininho ativo. Beleza? E lembrando também, para quem não tem uma camiseta ou uma blusa do canal, no primeiro link da descrição tá o meu site, loja021.com.br. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando para todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.